Essa é a melhor asa de frango que você vai fazer, é só colocar todos os temperos, vou deixar as quantidades tudo certinho aqui pra você na tela, coloca todos os temperos e aí é só misturar muito bem, mistura, mistura, mistura e leva pra assar, olha só, eu gosto da minha bem assadinha, fica bem assadinha e suculenta, por quê?